Mostra o tudo que o seu demorou 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 Sufrido, puta parecida Sufrido, puta parecida Que, puta parecida Onde a rosa de todo o jardim no mundo Caolha, caolha Caolha, caolha Onde a rosa de todo o jardim no mundo Caolha, caolha 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 Música Lembra que ele é como se livraram para mim A boi, ninguém, ninguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL